Eu senti o carinho de suas mãos a minha vaga No jardim mais lindo eu pude caminhar E a mais bela flor foi ele quem mostrou Se as montanhas que minha fé não consegui mover Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim me dê expectativas desleais E o tempo parar é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando há de quito Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!